E aí rapaziada, firmeza, tranquilidade total Mano, tamo aqui pra mais um unboxing, tá ligado? Foi do dia dos namorados, dia 12 de alguma coisa, julho, julho, eu não sei, eu não lembro Mas eu ganhei um presente muito da hora, da senhorita amada Salve a mandinha, Shimoku Kuro, tá aí na filmagem Eu ganhei um presente muito style dela, um presente muito da hora Era um moletom que eu queria muito E ela, muito malandro, ouviu comentando sobre E me deu o bagulho, viado E mano, eu tô na secura já faz vários dias, já que eu ganhei aqui, ó Tá aqui dentro com alguma coisa E eu não pude abrir A Amanda acabou de remover isso aqui O lá que foi da caixa Então eu tô muito ansioso pra ver, mano Porque, caralho, esse moletom é muito louco Mano, é um moletom da Thrasher Um moletom de gorro Chama aqui de holding Da coleção da Jellyfish Drift Jellyfish Mano, eu não sei muito bem sobre a coleção Mas eu achei muito louco Pra você que não conhece a Thrasher, mano É uma... Mano, é o santo grau do skate, tá ligado? É uma revista sobre skate Mensal E, mano, tudo sobre skate Outros esportes Tem o prêmio nacional de skate da Thrasher E, mano, eles são da cultura streetwear Das antiguíssimas, mano Os caras, é foda Então eu já tenho um moletom que é esse aqui Que é um collab da Vans com a Thrasher E, mano, eu tenho um outro moletom Um careca da Thrasher muito louco Que eu também ganhei da Amanda Falamandinha E, caralho, mano Ganhei esse aqui, mano E hoje eu tô muito ansioso pra ver o bagulho Então... Vamos lá Que eu mostro pra vocês como é que é, mano E... No final do vídeo eu vou falar sobre... Os ganhadores da promoção, mano Eu devo estar... No momento que isso aqui tá sendo postado Deve estar muito atrasado Só que, mano, eu acabei de chegar do trabalho Então eu tô com essa cara de cansado da porra E eu vou falar o resultado Não vou falar Vou fazer o vídeo falando E, mano Vai ser o resultado de quem ganhou a promoção O sorteio das duas sacolas E os dois adesivos Então, rapaziada Cola com nós Chega junto Que o bagulho é louco E vamos ver esse moleta pesadelo Chegar a mais Saúl, rapaziada Então vamos lá A caixa tá meio variada Porque... Como vocês viram Retirei o laque principal E, mano Esse aqui Foi do site desse kit deluxe Que eu já comprei várias coisas já, mano Os caras são muito tensiosos Muito da hora Teve até um problema aí Que foi... Acabou... Quem recebendo foi a minha vizinha Ela ficou 2... 3, 5... 3, 4 dias Com a minha caixa lá, velho Eu não trombava ela pra pegar de volta Mas tamo aí Então, rapaziada Vamos abrir essa caixa aqui Que o bagulho vai estar muito louco Vai ter uma papada Ai, vamos lá Deixa eu ver isso aqui Ah, é um... Olha, é um cupom de desconto, velho Botão... Putz Foda-se Não uso meu cupom de desconto não, rapaziada Botão, dá um jeito de tampar De quantos por cento que é? Caralho 5 pounds, mano Puxa, que mexaria Mas tá mal Tá de graça, pelo menos, né? Vamos lá Um cupom de desconto Da Skate Deluxe Da hora Muito louco Ó, falando de Spitfire Essa semana teve coleção da Supreme Que é o Spitfire, mano Muito louco a coleção Não foi minha favorita Mas bem louco Caralho Não vou mostrar não Isso aí Agora vamos para o principal Caralho, velho Esse aqui deve estar muito Olha esse moletom, parceiro Que louco Aqui, ó Thresh Atlantic Drift Hold Tamanho XL Que nós é pilaco Caralho, velho Putz Vamos abrir aqui Nossa, mano Que moletom louco, velho Nossa, olha que Estampinha da hora Tô aqui de zero Nossa, olha essa Olha essa água viva, parceiro Olha que louco no moleto Caralho Nossa E ela tem uns detalhes aqui Na manga, velho Porque eu tinha namorado Esse moletom aqui Fazia mó cota Não é nessa manga Errei a manga É nessa aqui, ó Deixa eu ver o que tá escrito Atlantic Ah, da coleção Mano Que louco Esse bagulho meio pegado Meio que água viva Meio, sei lá Muito louco Caralho Mano, olha esse moleto aqui O detalhe da gola Nossa Capuzão largo Pra minha cabeceira gigante Né, parceiro Mano Muito louco, rapaziada Muito louco Olha esse aqui O bagulho parece que tá brilhando, velho Ó Que louco Resolução monstra Mano, não tem muito detalhe Então vamos ver as etiquetas As etiquetas que vem desse aqui Opa Um adesivinho pra nós Agabundo Mais um Adesivo Não sei se que tá Acho que nesse momento Já deve ter chegado Já a Thrasher Já a falsificada no braço Então preciso dar um visual Acho como que ela é Já veio Semi danificada aqui Com a mão do macaco Aqui, ó Thrasher São Francisco Bem louco Olha as unhas disso Meu Jesus Olha o dedo Que isso Olha a mão Jeová Salva Vamos ver se tem alguma Etiqueta interna É, não tem Caralho, mano Canguruzinho Canguru Um bolso canguru Que vocês conhecem Aquele bolso aqui Escova Então vamos colocar no corpo Agora Ver como que fica Que porra Que moletom louco Parceiro Que moletom louco 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 Caciuzinho retrô, camo, camufladinho Caralho, moleque, muito louco Então vamos agora para a parte do sorteio, moleque Quem ganhou essa porra? Porque eu já devo estar atrasado disso aí Então se eu estou atrasado, me desculpa Mas aqui eu trabalho para caralho, parceiro Então a vida não é mole não Mano, o sorteio era bem simples Era quem curtisse a foto X Me seguisse no Instagram e comentasse a hashtag Supreme Ode Estaria concorrendo Mano, quem curtisse a foto X Me seguisse no Instagram, desse like aí na foto E comentasse a hashtag Supreme Ode Estaria concorrendo, não tinha limite de comentar, tá ligado? Você comentou 200 mil vezes Massa para ti Você estava concorrendo ainda mais E mano, hoje a gente vai soltar os ganhadores Então o ganhador foi esse maluco aqui E esse maluco aqui Eu vou chamar vocês no Instagram, mano Então pelo amor de Deus, não faça com o último ganhador, mano Não me passe o endereço errado Não me suma E fala comigo, bebê Então, rapaziada Putu, que chefe foda, né, mano? Caralho, velho Vai com essa porra aí, mano Então, rapaziada Muito obrigado por ter participado Agradece mesmo, mano De coração, só força Só fé para vocês, mano Agradece E, mano, cola no canal aí, mano Se você curtiu esse canal Se inscreve Se tem alguma ideia Se tem algum bagulho Comenta aí, mano Nós é debochado mesmo Nós é suave A gente faz o que a gente acha da hora Dá um salve aí No Instagram O Instagram vai estar passando aqui Então cola no Instagram lá Dá um oi Dá um hello lá E a gente troca uma ideia Marcas quiserem fazer parcerias Estamos abertos Zoeira Acho que eu não sou o melhor produto para vocês agora E, mano, não é isso, rapaziada Agradece mesmo Parabéns aos ganhadores Parabéns para quem participou Depois eles vão mandar Vou postar aí no próximo vídeo Onde eles colaram adesivo O que eles fizeram Se eles curtiram Se eles acharam uma bosta Que eles curtiram O que foi E, mano, é nóis, rapaziada Agradece Nesse momento aqui Vai estar passando No meu Instagram Por aqui Aqui vai estar Meu vídeo mais recente Aqui vai estar recomendado para você E aqui vai estar a minha cara Então, rapaziada Se inscreve O Kishi arrombado Não sabe Eu sei que você está gravando Então você quer atrapalhar por quê? Eu não estou atrapalhando Eu falei alguma coisa Nem fiz barulho O que você está fazendo agora? Agora? Porque você trouxe E começou Nossa, velho Que cara chato Vai tomar no cu Todo mundo aí, demorou? É isso aí Um beijo para o Kishi Amo você